Mano, olha esse beat, véi. Parece que vai ter um desenho animado do nada dali. Fiz um bagulho muito engraçado nisso, tá caindo, tá caindo. Deixa soltar o beat. Deixa soltar o beat, fuê. Seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto, botando meu dom Eu era tímpe, ó Fogo não se assusta, até que é bom Um beijo consumida por resto da Eva Que não quer roupa de guarda, só pega E fez no meu pescoço, o nego te cega E eu te tiro ainda por essa inveja Hum, 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 hum Eu tô em canto Te tiro de tudo A grana é o pau Tem uma gosta esperando por mim CM4 gritando, não, não E aí, lá do bem vai, já tô soldado Vai de frente e porrado, meu Me calificando, só falo de amar Deve ser porque só duro com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela